Muito boa tarde, amigos da TV Sinal Tauá. Começa agora o programa Passando Geral, Inhamuns. Já desejando a você uma ótima tarde. Uma ótima tarde e já agradecendo pela sua companhia de todos os dias. O programa que se tornou a preferência dos Tauaenses. E o programa que se tornou o querido pela população, ou seja, todos os Inhamuns. Então, muito obrigado sempre pela sua companhia. E a você que está compartilhando conosco, muito obrigado também. Tem enviado aí os seus vídeos, tem enviado aí as suas mensagens através do nosso Instagram, através do nosso WhatsApp. Muito obrigado. E continua aí compartilhando com a gente, tá certo? Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos. O programa é comentado hoje em todo o estado do Ceará pela seriedade de suas matérias que são passadas aqui com o mesmo. Então, muito obrigado. E continua aí. É sempre o que a gente fala. Continua compartilhando. Seja o seu repórter. Seja o seu repórter aí do seu bairro, da sua rua. Então, faz aquele videozinho interessante, né? Ou algo, alguma coisa interessante que você está vendo. Ou mesmo uma reclamação. Vai que de repente você passou em algum lugar e achou algo interessante, né? Um vídeo engraçado. Até mesmo um vídeo engraçado. Manda pra nós. E a gente passa aqui na tela pra você. Tá certo? Porque você aqui pra nós é prioridade. E vamos agora, vamos agora ao que estaremos hoje no programa. Auditora denuncia esquema de corrupção, desvio de verbas e assédio na Secretaria de Saúde de Itauá. Escola vira moradia em Parambu. Instituto alerta para chuva e ventos fortes em Itauá. Denúncia de compra de voto em Parambu. Tudo isso e muito mais agora no Passando Geral em Amuns. Olha, tá aí as matérias que, com certeza, e outras que virão hoje no programa Passando Geral. Escola. Olha essa matéria. Escola vira abrigo. Escola vira abrigo para moradores de Parambu. Sem condição de pagar aluguel, famílias encontram solução em prédio público. Vamos à reportagem com Eurico Rodrigues.